CTRL REMOVE para poder excluir essas edges veja que eu vou selecionar essa parte aqui também e agora vamos lá em BRANCHES e eu vou fazer aqui com o mouse mesmo vou puxar veja que o branch ele cria uma forma para mim muito rígida, digamos assim mas eu quero reduzir isso aqui então vou voltar no POLYDROW vamos aumentar essa distância aqui então vamos deixar aqui em, pode ser em 40 para a gente poder começar aqui testando e eu vou fazer novamente veja que ele vai fazer mais uma vez aqui o tronco para a gente, pego mais uma parte aqui da nossa árvore vamos pegar esses polígonos aqui vou fazer a conexão cruzada mais uma vez fazemos aqui o cruzamento dos pontinhos e conectamos selecionamos todas essas edges então basta selecionar esse pontinho e CTRL ADD removemos e agora criamos um novo branch aqui que seria a nova saída vamos fazer aqui mais um galho veja que esses branch, esses galhos não estão legais eles estão um pouquinho grandes eu quero fazer algo um pouco mais sutil então vou clicar aqui em CTRL Z vamos desfazer a alteração que nós acabamos de aplicar e eu vou criar galhos aqui do lado para a gente poder criar esses galhos mais uma vez vamos criar um cilindro só que esse cilindro aqui eu quero criar com oito lados então colocamos aqui oito sides oito lados posso converter esse cilindro como de Table Poly vou deixar mais simplificado aqui também vamos deixar aqui uma cor mais escura para a gente poder ver as edges convertemos como de Table Poly afinamos o topo desse possível galho como vocês podem ver aí já afinou e agora eu vou voltar redividindo ele vamos lá no Modeling Shift Loop e vou adicionar aqui algumas divisões com esse Shift Loop aplicado pegamos aqui os pontinhos de vértice e posicionamos em locais diferentes para a árvore ficar bem mais orgânica como podemos ver aqui nesse exemplo então deixei esse efeito aqui de galho vou criar mais uma cópia dele mesmo com essa cópia eu faço algumas alterações então vou fazer aqui uma alteração diferente posso fazer ele um pouquinho maior também não tem problema faço mais divisões através do Shift Loop vamos posicionando aqui os galhos aos poucos aqui eu vou aplicar um Connect vai ficar mais fácil também aplicamos um Connect aqui mudando de local e vejam que conforme nós vamos avançando o nosso galho ele vai tomando forma aqui eu vou só aumentar um pouquinho mais essa base para que ele fique diferente fazemos aqui mais um galho nesse outro galho eu vou mudar mais um pouco ainda então vamos aplicar aqui uma deformação feito isso digamos que o nosso galho principal está pronto agora eu tenho que fazer aqueles galhos que saem na ponta aqui uma técnica interessante para você criar galhos é você imaginar os galhos como se fossem mãos eu vou pegar aqui uma outra imagem para a gente poder ver melhor uma dessas imagens aqui vai nos ajudar melhor e vejam que aqui dá para a gente poder perceber um pouquinho que nós temos esse galho secundário temos o tronco principal que nós criamos o galho secundário e aqui tentem imaginar o seguinte nós temos um polegar aqui que seria um dedo opositor depois temos aqui um indicador depois temos o dedo médio depois temos o anelar e depois temos o dedo mindinho isso aqui vai formar uma mão como vocês podem ver aqui é bem parecido claro que nem sempre essa mão vai estar toda nessa posição aqui por exemplo dá a impressão que a mão está mais aberta eu tenho aqui o polegar tenho o mindinho nessa direção e aqui a mão está um pouquinho mais aberta nesse outro caso aqui nós temos mais uma vez o polegar temos o dedo indicador o dedo médio, o anelar e o mindinho então os galhos eles se assemelham a mãos aqui só que todas elas vão estar em posições distintas voltamos lá no 3D mais uma vez e eu vou tentar aqui fazer uma imaginar na verdade como seria aqui uma mão então pego esse galho aqui posiciono ele a certa altura trabalhamos o escalonamento dele e eu vou fazer aqui como se fosse o dedo opositor vamos posicioná-lo aqui logo abaixo e observem que agora eu tenho que conectar esse galho aqui nessa junção para a gente poder conectar esse galho eu vou aplicar primeiramente aqui um chamfer vamos fazer aqui um chamfer nessa área esse chamfer eu vou colocar 3 segmentos vejam aí que 3 segmentos é o suficiente agora eu faço aquele resultado que nós já vimos da conexão cruzada fazemos isso então connecting removemos essa edge através do control remove vou aplicar aqui nessa seleção dessa superfície com 8 lados vou aplicar aqui um dil poly e ele vai ficar bem arredondado e agora damos um itet para poder juntar esses dois galhos juntamos os dois galhos perfeitamente e para poder finalizar fazemos um bride aqui para poder unir a ponte e temos aqui o nosso primeiro galho isso aqui deve ser feito várias vezes até que você tenha algo parecido com uma mão então seria interessante agora essa modelagem digamos que mais técnica para a gente poder fazer algo melhor então vou criar aqui uma cópia desse modelo vamos criar aqui um clone como elemento mesmo vou remover essa parte aqui de baixo removemos toda essa parte selecionamos o elemento mais uma vez rotacionamos posso escalonar ele um pouquinho diferente e eu vou fazer uma união desse galho aqui nessa base fazer com que ele entre aqui exatamente nesse ponto aqui para a gente poder fazer essa conexão entre os dois galhos eu faço mais uma vez aqui um shift loop posso fazer até pelo shift loop mesmo para ficar mais fácil depois eu faço a tal da conexão cruzada que seria selecionar os pontinhos de vertex de maneira cruzada no formato de um X damos um connect depois removemos essas edges vamos clicar aqui no control edge control remove aplicamos um dil poly para poder arredondar essa saída e finalmente unimos essas duas bordas através do bride e veja que temos mais um galho e assim sucessivamente eu vou criar todos os galhos inclusive eu posso usar essas variações aqui através das cópias para a gente poder criar os próximos galhos então aqui eu já vou criar mais um galho vamos pensar aqui mais ou menos como que esse galho vai encaixar nessa parte aqui eu vou só rotacionar um pouquinho o modelo e vamos posicionar um pouquinho mais para o fundo também acho que aqui está bom seleciono o tronco mais uma vez e aplicamos o shift loop distribuindo aqui o tronco fazemos a conexão cruzada então eu quero que ele saia nesse ponto aqui já faço aqui um cruzamento aqui entre os pontos de vértice fazemos um connecting removemos as edges através do ctrl remove e finalmente unimos aqui as duas bordas para poder unir os dois objetos nós já sabemos que temos que juntá-los através do itest e depois aplicamos o bride nas duas superfícies vejam aí que vai unir perfeitamente os nossos galhos e assim por diante eu vou criar todos os outros galhos que estão aqui do lado só para vocês notarem eu vou pausar essa videoaula e vou fazer os próximos galhos e já volto rapidinho aqui para a gente poder concluir esse projeto bom, terminamos de criar algumas variações de galhos como podemos ver aqui temos 4 a 5 variações diferentes eu criei essa última aqui só para deixar um efeito um pouquinho mais grosseiros aqui nos galhos se eu quiser voltar editando esses galhos para deixar eles mais orgânicos assim como nós fizemos lá na parte do tronco basta selecionar aqui a ferramenta freeform e acionamos a ferramenta shift então aqui por exemplo esse galho ele está um pouquinho fora aqui vou deixar ele mais orgânico mais suave digamos assim aqui o mesmo procedimento deixo o galho um pouquinho mais orgânico aqui deixamos um pouquinho mais fino e vou fazendo esses leves ajustes aqui nesses galhos aqui como podemos ver já entendemos bem essa parte mais técnica da criação dos galhos agora vamos aprender como colocar esses galhos aqui no nosso tronco então vamos começar aqui escolhendo um desses galhos vou pegar esse galho aqui que ele está mais complexo vou colocar ele aqui por cima só que lembre-se de sempre criar cópias para que nós possamos utilizar mais cópias desses objetos então vou deixar aqui essa cópia desse galho veja que eu vou deixar aqui acima e vou excluir essa parte de baixo e agora tem um detalhe aqui pequeno nessa parte aqui desse tronco eu tenho uma quantidade aqui de 18 segmentos e já nessa outra parte aqui desse galho eu tenho uma quantidade menor então tenho que pensar em como ligar de uma forma digamos que melhor esses galhos então vamos fazer o seguinte aqui da mesma forma que nós fizemos com esses pequenos galhos eu vou continuar esse tronco vou deixar ele um pouquinho mais alto e obviamente mais fino vou parar com ele mais ou menos por aqui nessa altura agora eu uso a ferramenta shift loop mais uma vez para redividir esse tronco vou colocar aqui uma divisão mais ou menos nessa altura aqui acredito que esteja bom e agora vamos começar a inserir esses galhos diretamente aqui no tronco então vou pegar uma parte aqui do meio vou pegar essa parte aqui vamos fazer uma conexão cruzada através do botão connect depois removemos essas edges então damos um ctrl remove em seguida selecionamos essa superfície ou essa face aqui do polígono aqui eu tenho que selecionar o polígono inteiro atachamos os dois modelos através do botão attach simplesmente atachamos posso excluir essa superfície aqui não precisamos dela selecionamos o nosso elemento já que é um objeto único e agora eu vou tentar posicionar esse elemento aqui de uma forma melhor então lembrem-se da mão que eu falei para vocês que seria mais ou menos uma mão estendida para o alto então vou colocar o galho aqui nessa altura reduzimos o escalonamento dele deixamos um pouquinho menor posiciono a mão aqui da nossa árvore nessa altura e vejam que agora eu tenho que voltar lá com a ferramenta shift mais uma vez vamos pegar aqui a freeform e o shift aumento essa área aqui como vocês podem ver para poder receber o galho já que essa área aqui vai entrar esse galho selecionamos o elemento mais uma vez e movimentamos para mais distante aqui do galho vou deixar nessa distância aqui mais ou menos e agora eu faço essa entrada aqui através da borda então vamos voltar aqui na modelagem selecionamos as duas bordas aplicamos a ponte ou bride vejam aí que a ponte foi aplicada e volto lá na freeform na ferramenta shift e alteramos isso aqui para ficar mais orgânico então aqui no caso eu vou reduzir essa transição entre os dois troncos deixamos aqui um pouquinho maior essa base inclusive eu vou aumentar o tamanho aqui do meu brush para ficar melhor de movimentar aqui esse tronco e como nós sabemos as árvores elas são objetos bem orgânicos então não precisa ficar perfeitinho vocês podem ir movimentando aí e criando essa variação então nosso primeiro galho foi incluído aqui na nossa árvore no nosso tronco vou incluir um segundo galho aqui mostrando para vocês então vou pegar um galho diferente vou fazer a mão novamente imaginem uma mão aqui apontada para cima ainda vou fazer mais ou menos o fechamento como se fosse um triângulo aqui fechando a árvore ou posso fazer essa copa bem arredondada também não tem problema e o que eu devo levar em consideração aqui é só esse formato inicial então vamos deixar essa mão nessa distância posso deixar mais distante aqui apontando para a árvore também vou rotacionar um pouquinho aqui nessa direção veja que vai parecer aqui como se fosse uma mão apontando para o céu chegamos aqui na árvore agora e fazemos o mesmo recorte que nós fizemos há pouco então fazemos aqui uma conexão cruzada através do botão Connect depois vamos excluir essas edges então selecionamos as edges Ctrl-Edge e Ctrl-Remove e em seguida atachamos os dois modelos feito isso eu seleciono aqui as duas superfícies então selecionamos os dois polígonos aqui no caso selecionar esses dois aplicamos a ponte para poder uni-los aqui eu tenho que aplicar mais algumas divisões com Shift-Loop para deixar o modelo mais orgânico e voltamos lá na ferramenta Freeform e eu vou aplicar um Relax nessa parte um relaxamento que ele vai fazer com que o modelo fique melhor um pouquinho mais orgânico aqui essa transição e veja aqui temos mais um galho aqui na nossa árvore a partir de agora é só continuar adicionando esses galhos então vamos adicionar aqui só um último galho para a gente poder fechar essa aula e eu vou separar uma outra videoaula para a gente poder aprender a criar as folhas já que o nosso tempo já está estourado então vou deixar vocês treinando primeiramente como fazer essa árvore e depois nós vamos aprender a criar o sistema de folhagens então aqui como eu falei para vocês eu vou continuar copiando sempre criando cópias e isso aqui nada me impede depois também de colocar um galho saindo desse galho eu posso pegar esse galho aqui e colocar saindo dessa parte do tronco então apontamos novamente lá para o nosso tronco acredito que aqui já esteja legal seja bom reduzimos um pouquinho o tamanho escalonamento fazemos aqui a conexão cruzada mais uma vez vou fazer aqui um connect mais embaixo para diferenciar um pouquinho fazemos aqui um connect depois um control edge para poder selecionar essas edges control remove selecionamos o polígono atachamos os dois modelos e juntamos esses dois polígonos agora através da ferramenta bride então vou selecionar os dois criamos uma ponte aplicamos aqui um shift loop e depois voltamos com relax para poder fazer o relaxamento entre essa malha da transição no caso e ela vai ficar um pouquinho mais orgânica novamente como vocês podem ver aí nesse caso aqui também eu vou utilizar a ferramenta shift para poder distanciar um pouquinho temos aqui a forma de inflate temos como rotacionar também essa superfície aqui temos algumas opções bem diferenciadas e eu acho legal vocês fazerem alguns testes então peguem bem essas ferramentas aqui aprendam bastante que são ferramentas super úteis para vocês modelarem então vamos só concluir essa etapa aqui do trompo eu vou fazer a parte da modelagem dele completa e nós já voltamos para poder finalizar esse assunto para vocês notarem aqui o resultado final eu já fiz toda a parte dos galhos pelo menos os galhos principais ainda é possível adicionar galhos menores a essas pontas mas isso aqui é um trabalho de formiguinha mesmo no dito popular você tem que vir colocando galho por galho distribuindo é um trabalho difícil mas para quem gosta isso aqui eu por exemplo levaria horas fazendo sem problema nenhum ficaria o dia inteiro porque eu gosto dessa área eu gosto dessa profissão mas se você tiver dificuldade em fazer esse tipo de árvore e não quiser fazer as suas árvores personalizadas você pode adquirir pacotes de árvores geralmente existem sites que vendem até barato mas eu acho muito legal quando você cria algo é muito gratificante você criar alguma peça e falar poxa foi eu que fiz aquela peça do início ao fim aquilo ali é uma obra de arte minha e todas as características minhas estão ali naquele modelo então deixo essa dica para vocês que querem criar os troncos juntamente com os galhos secundários e os galhos menores vocês podem continuar aqui criando os galhos e numa próxima oportunidade eu vou publicar uma nova aula falando só sobre a parte da folhagem para a gente poder centralizar bem o assunto na parte do tronco e depois das folhas só para completar o nosso modelo eu vou mostrar para vocês aqui sem wireframe e vejam que o modelo está um pouquinho quadrado nessas partes aqui eu percebo que está bem quadriculado então vou selecionar todo o elemento da minha árvore selecionei todo o elemento vamos descer aqui a rolagem e eu vou aplicar aqui um auto smooth aplicando o auto smooth veja que ele já vai ficar bem mais orgânico bem mais arredondado e para ficar ainda melhor sem esses detalhezinhos aqui mais rígidos nós vamos selecionar todo o elemento mais uma vez e eu vou dar um clear all e vou aplicar somente um smoothing groups em toda a superfície e temos aqui a nossa árvore concluída espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula uma videoaula longa porém com muita informação em breve eu vou trazer a parte das folhas e não se esqueçam para quem ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se agora já aproveite esse tempinho para já se inscrever ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like e logo nós vamos postar mais conteúdos bacanas para que você aprenda mais sobre computação gráfica 3D eu fico por aqui deixo um grande abraço a todos e bons estudos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto